Quem vem lá? É MC Jordan, vem cá! São Gonçalo, Rio de Janeiro, beleza! Um abraço pra todos os cariocas do estado inteiro. Vai MC, vai lá! Eu tô aqui no ratinho e não tô de brincadeira Só quero escutar, cadê o gritinho das solteiras? Diretamente de São Gonçalo pra todo o Brasil Eu sou MC Jordan e tô aqui no 10 ou 1000 Se liga na parada, porque é sem gracinha Só quero escutar, cadê o micinho mais novinha? O quê? Dá uma reboladinha Desce aí novinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Dá uma reboladinha Desce aí novinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Já falei que você me fascina Já falei que você é demais Quando dança rebolando Jogando o bumbum pra trás Já falei que você me fascina Já falei que você é demais Quando dança rebolando Jogando o bumbum pra trás Vai desce Vai desce Vai desce Vai desce Vai desce Vai desce Vai jogando o bumbum pra trás Vai desce Vai desce Vai desce Vai desce Vai desce Vai desce Vai jogando o bumbum pra trás Dá uma reboladinha Desce aí novinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Dá uma reboladinha Desce aí novinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Quem gostou mais barulho é o Natinho Aí, meu parceiro É mil Muito bem Eu quero saber da Nádia Dade A senhora Nádia Dade Eu tava sentindo falta do funk carioca Funk melody Eu tenho um pouco de resistência com a sustentação Eu gosto disso, funk melody, mil Muito bem Leolô Leolô, alguma fofoca que você tenha? Bom, tem muitas fofocas aqui O Jorge, da dupla Jorge e Matheus Dizem que foi fazer um show no Nordeste E dizem que ele ficou bêbado lá Mas eu já tomei o cuidado de falar com eles É tudo mentira Inventaram essa história que tá rolando por aí Ele fez um show bêbado Não fez um show bêbado Não pode ficar todo dia Exatamente Agora é o seguinte Você, Mar... Precisa dizer alguma coisa sobre ele? Um herada que enlouqueceu Eu só posso te dar tudo o que eu puder Mil Muito bem Arnaldo Sacomano Ah, Jordão é fera Conhecer ele do Rio Meu parceiro E é o seguinte Esse cara é show É mil Muito bem É o seguinte Eu não gostei Mas vou botar no piloto automático É mil Muito bem Tá aí, ó Valeu, Jordão Um abraço Um abração Prazer em te conhecer, tá? Um abração pra você Obrigado, prazer em te conhecê-lo Bom, acabou o programa Tchau Tchau Tchau, tchau.